E aí pessoal, beleza? Pessoal, tô com uma saveira aqui, G6 Vou ensinar pra vocês como retirar o farol traseiro da saveira G6, tá? Isso aí G5, G6 Deve ser o mesmo sistema aí, tá? Você vê se a lanterna é dessa forma e os parafusos aqui internos são o mesmo Alguns podem ter que ter uma capa aqui, tá? Ela tem uma capa por cima Você tem que só desencaixar a capa aqui E tirar pra ter acesso aos parafusos Essa daqui não, essa daqui já é direto, você já tem acesso aos parafusos Se eu já amassar o torque, tá? Você vai soltar os parafusos aqui De dentro E aí vou senão um segredinho pra vocês Aqui Ó, ele tem uma presilha aqui, ó Você vai apertar ela e puxar, ó Ó, como do lado ela soltou Ó, aqui ela soltou Aqui eu não consigo pegar a presilha Ó, põe onde o pouco ali eu já consegui, ó Ó, as duas presilhas As duas presilhinhas de pressão Ó, só não tiver com pressão, você só faz isso aqui, ó Puxa ela pra cá Ó, puxa ela pra cá Ó, deixa ela bem aberta Que ela encaixa ali, ó Ela faz a pressão aqui dentro Aqui dentro dos... Então você dá a abrir ela bem aqui A hora de você encaixar ela aqui Você vai pressionar ela Dentro do vãozinho ali, ó E aí que tal O sistema aqui de farol Da saveira Só soltando aqui Soltando com chicote, né Só solta o chicote Pra soltar a proteção Pra ter acesso às lâmpadas Você tem que soltar esse parafuso aqui E esse parafuso aqui Pra tirar essa capa de proteção Tá, você vai tirar essa capa de proteção Você solta esse parafuso Esse parafuso Solta o chicote E ele sai a capa de proteção aqui, ó Essa capinha Tá Aí você tem acesso às lâmpadas aqui dentro Pra colocar no lugar Lembra, ó Isso daqui Fica pro lado de fora, tá Isso fica pra esse lado de cá Então o que você vai fazer Você vai encaixar aqui no lugar certo, ó Encaixou aqui Ó, as presilinhas aqui, ó Ela faz a função dali, ó Apertar ali dentro Aqui também Então, eu vou fazer o que? Vou alinhar Aquelas aqui A de cima também E vou fazer força Ó Certinho Encaixou Agora é só A gente apertar Os parafusos aqui no lugar de novo E tá feita aí A remoção do farol E a troca das lâmpadas Se você precisar trocar as lâmpadas Beleza, pessoal? Então, falou pessoal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.